Outfit of the day Estamos agora a ir para a praia Tirar umas pics que vão ficar lindas E depois vão estar no meu Instagram Nós não chegamos a tirar fotos, está logo é frio Vão lá ao meu Instagramzinho Vou aqui com as minhas colegas Está bastante frio, viu não? Está vento Está apanhada a dormir Já aqui estamos de volta ao hotel Para variar e agora vamos nos arranjar Para depois ir comer Bom dia Mas cagou Óbvia, estás boia linda Nós temos aqui boia alfim de praia E só tivemos a morrer Peladas ao chão da praia Já, pessoal, estamos numa ponte com a enchida E estamos aí a comprar as nossas drinkzinhas Que provavelmente não vamos poder levar para o quarto Por isso, já Também não sei muito bem o que estamos a fazer Olha ali aqueles exocas ali Vamos morrer, atropelados por eles Aguenta, vai Vamos aqui comprar a Ganda Chapéu Ainda aí, Ganda Chapéu Eu acho que vou comprar este mesmo Acho que é fixe Ganda Chapéu Viemos aqui este sítio Tem boas chapéus, boas cenas Policiar Ainda lhe, vamos lá comprar Ela agora vai levar o chapéu Vamos lá, vamos lá pegar o chapéu Acho que é tudo bonito Está cheia, que lá que estás Oi Aqui diretamente para o CianFan 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 Fem Ponto é topo Ponto é a Ganda Adrena Estão a brincar É isso, é isso Estamos aqui com a Ganda Greguinhada Estão a olhar Espera, não é nosso No caso, não é nosso É tudo a nossa É nada dela Bem pessoal Não gravei nada hoje Porque eu literalmente Poguei super tarde Estou agora aqui a comer Estou sozinha Quando dei conta dela sozinha Porque a minha companhia vazou E eu estou aqui A comer sozinha Oseta, oseta Oseta das horas dessa galera Não corta Para vocês amigos Têm que apoiar É muito importante Dois Três Dois Dois Um E Um Gó Têm que apoiar Tudo Estamos Têm 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 Algo Vamos Têm Me Ai, não sei, eu estou sóbrio, mãe. Agora, a ir jantar, não gravei nada de jeito do dia. Não foi nada de jeito, portanto não havia nada de jeito para gravar. O que é que vai bater? Vai bater o quê? Richie Campbell. Richie Campbell é hoje. Hoje é Plutónio, Richie Campbell, Carla Prata e... Eu estou aqui a comer esta lasanha, isto não é muito bom. O que é que vai bater? Eu quero, pode falar, que eu cheguei. Cheguei chegando, balançando a sua toda. O que é que se dá? Eu quero, mas é que se estoura. Porque ninguém vai estragar para o dia. A brisa lá pode falar, que é branco. Pode me olhar, apagar a luz e aumenta o som. Ai, ela subiu para cima, subiu para cima, subiu para cima. Ela estava aqui? Sim. Não, ela está a descer boia-boia daí. Ela está agora móvel cá dentro. Vai saltar, não? Vai. Quase fechamos o LaSuite. Sem, nós quase fechamos o LaSuite. Literalmente fechamos o LaSuite. Hoje é o último dia e nós temos que aproveitar isto. Nós vamos agora comer às 3 da tarde, porque é a hora que nós comemos. E depois vamos para a ceninha das cores e eu vou-vos levar comigo. Por isso, é só isso mesmo. Que nojo. Pessoal, eu acabei de entrar no meu quarto e eu entrei. Bom dia! Eu entrei e disse assim, é lá, a mulher já veio aqui ao nosso quarto. E a mulher estava lá dentro. Ainda estava a estar-nos a correr mesmo. Peguei-me a rir porque eu disse, o que é que eu não quis? Que grava. E que ele estava tudo limpo, acabou de limpar. Vais aparecer? Vais aparecer outra vez? A Mariana não está sóbria e está a falta de ser assediada. Não, 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 não. Estamos aqui nas compras. Já, sai. Estás vindo a gravar? Estou. Estamos aqui nas compras. Comprar. Aqui é a Mariana, eu já estava a gravar. Cheguntei uma pirra. Plus e fica fácil. Imagina-me's o meu... Isso é porque elas... Chegou sensual. Tá fingindo tempo. Regração, sem como pessoas. Embre o seu discórdão. Cabeza só discau. As quatro da manhã. Fica quatro da manhã. Música Se vemos alguém é benção ao God Todos focos no work, sem dar atenção a fotos Tô no black, saí da favela, mas tenho vista pro morro Conquista tá perto